Quando surge aí família Palmeiras, sejam todos bem-vindos ao canal Alviver de News Oficial. No vídeo de hoje, vamos estar trazendo um react aí do Palmeiras, vamos estar reagindo aos comentaristas que eles estão falando do nosso Palmeiras. Créditos aí na descrição do vídeo, tá? Mas antes de soltar o vídeo, família, você que é palmeirense aí, dá essa moral aqui no canal, é 100% de graça, se inscreva e deixa seu like pra fortalecer, beleza? Sem enrolações, então, vamos aí soltar o vídeo do react do nosso verdão. Falando em um a um, Inter e Palmeiras também ficaram com esse mesmo resultado. Ai, chegou a hora? Ai, gente. Inter e Palmeiras entraram em campo pressionados por protestos da torcida após uma sequência de resultados negativos dos dois clubes. Mesmo jogando como visitante, o Palmeiras foi o primeiro a chegar ao ataque e até marcou com o Lázaro, mas o gol foi anulado por impedimento. O Inter respondeu logo na sequência, mas Zener Valencia desperdiçou a oportunidade. Na tentativa de pressão, o Inter insistiu com Valencia. O atacante novamente parou no goleiro Everton. Mas a insistência valeu a pena. Bustos brigou com a defesa do Palmeiras e achou passe para Bruno Henrique. Bola no... 1 a 0, Colorado. Uma bomba de pé direito firme! Vocês conseguiram olhar com calma depois o lance do Lázaro na origem do início da jogada ali no gol do Bruno Henrique. Muito obrigada. Sobre esses assuntos, vocês sabem que o clube tem uma forma de ser e de estar polite. Não precisa de ir para a frente das câmaras reclamar do que quer que seja. Mas há muitos clubes que o fazem e acabam por ser beneficiados por isso. Mas o Palmeiras não tem isso como política. Portanto, eu também vou abster de falar sobre o que é que eu penso sobre a arbitragem brasileira. Confiante, o Inter foi atrás do segundo gol. Wesley fez boa jogada, mas parou em Everton. O duelo Wesley e o Everton seguiu. Desta vez, o goleiro do Palmeiras praticou um milagre para salvar o clube paulista. E o Palmeiras reagiu. Mas pararam em Rochê. Porém, Rony não costuma perder duas oportunidades. Na segunda chance, o atacante empatou o placar. Rony! Uma linda assistência vindo de Marcos Rocha. Ele espera Rochê e sai desesperado. Ele não. Está suave, tranquilo. O gol deu números finais ao jogo, um a um, para Palmeiras e Inter no estádio Beira-Rio. Tu concorda que a gente jogou bem o suficiente para que a gente pudesse vencer? Então, você vai seguir trabalhando. Eu não tenho como dar garantia. A gente vem a voar o que eu sei e, a olhos vícios, a gente evoluiu. Na nossa vida e no futebol, não há só alegria, há frustrações. E é no momento das frustrações que nós vemos quem está connosco e quem não está connosco. Houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que, infelizmente, baixaram de rendimento. Alguns por questões emocionais. Também já te disse, inclusive a ti, que este foi um mês onde fomos fortemente fustigados, entre aspas, por interesses de clubes estrangeiros em nossos jogadores que mexem com eles. Não há como. Propostas que chegam absurdas, salários absurdos, mexem com todos. Mas, mais do que isso, é a quantidade de lesões que nós tivemos neste período que não tivemos em anos anteriores. O Internacional chega a 11 jogos sem vencer, 7 deles no Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória sob o comando do técnico Roger Machado. Também pressionado, o Palmeiras chegou à quarta partida sem vitória. Vinha de 3 derrotas, agora um empate, que distancia o Clube Paulista do líder do Campeonato Brasileiro. E eu não estou a dizer que sou perfeito. Eu não estou a dizer que acerto em tudo o que faço. Mas, olhando para o passado recente, acho que tenho acertado mais do que aquilo que tenho errado. Mas, peço desculpa pelos erros que eu cometi. Aqui parecem todos perfeitos. Toda a gente gosta de ganhar dentro do Palmeiras, mas não há nenhum. Nenhum dentro do Clube que gosta de ganhar mais que eu. Nenhum. Nem torcedor, nem diretor, nem presidente. Nenhum. E volto a referir mais uma vez, como já disse, este ano vai ser contra tudo e contra todos. Este ano, já preparei os jogadores para isso, vai ser contra tudo e contra todos. A questão emocional, ela só vai ter um reverso positivo, evidentemente, com os resultados. E hoje, se a gente pensar na questão emocional, talvez ela tenha pesado os últimos cinco minutos depois do gol. Que até 90% da totalidade do jogo, a gente teve com o emocional forte e em cima do adversário, produzindo um grande número de oportunidades. Bom, vamos lá. O Inter jogou muito bem, é verdade. Mas o efeito prático disso, o empate. Ou seja, um ponto na tabela contra um time que no primeiro turno nós fizemos três pontos aqui. E eu falo como torcedora. Na Arena Barueri, o Inter venceu até desperdiçou um pênalti com o Borré. E agora fez um ponto. Contra o Bahia, a gente já tinha vencido no Beira Rio e empatamos na Fonte Nova. Se fosse numa outra circunstância, o Inter melhor colocado na tabela, ali no meio, beleza. Eu poderia falar... Nossa, jogou contra uma equipe que tem um elenco melhor, que tem mais conjunto, que joga muito entrosadamente há tempos. Mas o que aconteceu? Fizemos uma produção para ganhar e empatamos. Deixamos o Palmeiras fazer o gol com o Rony aos 43 do segundo tempo. Resultado péssimo. Ah, mas tem cinco jogos a menos, ok. Mas uma hora vai ter que ganhar. Ó, eu não vejo a hora de falar assim, prazer em revê-la, prazer em reencontrá-la, vitória. Não vi a hora de você voltar, não enxergava mais nada na minha frente, além do desejo de ter uma vitória. Faz tempo pra caramba. Faz, mano, desde o dia 22 de junho, em tudo, em todas as competições. Então, não posso estar feliz. Agora, o futebol apresentado foi de nível melhor. Menorou, né? O time produziu mais. Tem tempo pro Valencia, não adianta. Ele é o nosso centroavante, ele é o cara que vai ter que fazer os gols, tem que melhorar, tem que fazer uma autocrítica. Mas é o cara que vai continuar aí. Então, agora é a hora de apoiar, de tentar vencer, de ir pra cima do Atlético Paranaense, é isso. Tu concorda que a gente jogou bem o suficiente pra que a gente pudesse vencer? Não, não dá tempo não, hein. Dá tempo pro Valencia? Não, eu acho que o Valencia tem que ter apoio, ele tem que ter apoio, né? Apoio, apoio. Tem, tem que ter. Não, não adianta agora sair gritando, xingando o cara. Vai pedir pro... É, vai pedir pra torcida do Vasco dar apoio pro Léo, Léo Pelé. A batatação pro Léo Pelé lá. Não tem como. Valencia tá jogando mal. Ah, eu vi que o Corinthians também jogou muito melhor, né, sem o Yuri Alberto. Mas tava jogando bem com o Yuri Alberto? Melhor, tava fazendo gol, pelo menos, né? É, o Yuri Alberto... Então é isso que eu digo, às vezes, é o que tem. Você tem que olhar, não pra lua, qual o reforço que o Inter contratou. É, qual o Inter que... O Inter não contratou ninguém nessa janela, gente. Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos ao gol do Bruno Henrique. Vamos ao gol do Bruno Henrique. Tem uma reclamação de falta. Eu, em circunstâncias normais, teria marcado a falta. Como assim, circunstâncias normais? Não, jogo normal, tá, tá, tá. Eu marcaria a falta do Lázaro, do Bruno Henrique. Eu acho que foi forte. A força excessiva, então. Agora, quando a bola já passou por mais três jogadores do Palmeiras, já circulou, já andou, já voltou, já veio e parou nos pés o Bruno Henrique, o que vai fazer aqui? Nós vamos voltar a sermos campeões. E era pra ter feito dois, era pra ter feito três, não conseguiu. E o Fair Play aí, o Bruno Henrique pudesse o estado pra fora no Fair Play? Fair Play, o Bruno Henrique pudesse o estado pra fora, o Fair Play no Inter... Aqui é o Fair Play. Ah, entendi. Fair Play seria anular um golaço desse. O Everton até agora tá procurando o gol. Olha lá, entendi. Golaço... Aliás, o Bruno Henrique... Olha lá, o gol. Igual o Luiz Gustavo... É o gol da rodada, na minha opinião. Igual o Luiz Gustavo, no São Paulo, tá jogando bem pra caramba, jogando muita bola, é o Bruno Henrique no Internacional. O quê? Jogando muita bola. O Bruno Henrique tá jogando muito. O Bruno Henrique, minha opinião, pode ser que assorou pela tua cara, não. Mas pra mim, o Bruno Henrique tem jogado muita bola no meio de campo do Internacional. De verdade, tá jogando bem. Parabéns, Bruno Henrique. Agora, os gols do Palmeiras pra você, alguma reclamação? Não, zero. Os gols anulados pela arbitragem? Não, zero, zero. Zero? Zero. O Palmeiras jogou melhor que o Internacional no segundo tempo. A verdade é essa. O Internacional foi muito bem no primeiro tempo, teve a bola do segundo gol, que aí é um 2x0, muda, mudaria provavelmente a partida. E o Palmeiras, no segundo tempo, teve mais coragem, sufocou o Internacional. O Internacional não conseguiu ter o contra-ataque. O Roger Machado até falou na coletiva, a gente não conseguiu ali encaixar três, quatro contra-ataques, pra de repente desafogar um pouquinho o sistema defensivo. Então, o Palmeiras no segundo tempo foi melhor, acho que buscou mais o gol e mereceu o empate. É, eu acho só uma coisa também, que o Inter até os 20, 25 minutos do segundo tempo, teve uma boa postura, apesar do Palmeiras, claro, precisando reverter o resultado, mas aí não tem banco. Na hora da substituição, é lamentável, é sofrível. E eu queria valorizar também o menino, o Gabriel Carvalho, acho que tem 16 anos, vai fazer 17 agora, dia 17 de agosto. E é um cara que eu achei que jogou bem, porque o Alan Patrick tá fora. E tem que dar chance, tem que dar espaço. Tomara que ele evolua, porque tem potencial pra isso. Bom, família, obrigado por ficar comigo até o final do vídeo aí. Esse foi o react do nosso Verdão, os comentários falando do Palmeiras aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like também e se inscreva pra fortalecer, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, avante palestra, avante Palmeiras!